E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é da Saka 47 Azimov. Pra você participar do sorteio da Saka, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui pra abrir as novas caixas do CSGO.net. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, entra pelo link que tá na descrição. Aí eu tenho um presente pra você que é 35% de bônus do seu depósito. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Ok? SAULO com dois L's. Você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajo 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SAULO no CSGO.net você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 Tiger Tooth de 2.900 reais. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá na descrição. Lembrando que esse cupom é ilimitado, você utiliza quantas vezes quiser. Vamos que vamos, tamo com 700 dólares e 700 bônus points. Antes de abrirmos as novas caixas do CSGO.net, vamos abrir também algumas caixas com bônus points. Eu vou abrir 10 vezes a do Coldzera e o que sobrar a gente abre a do Fallen. Eu acho que vai dar pra abrir uma do Fallen só, mas a gente vê, né? Vem uma faquinha no do Cold. Faquinha, faquinha. Uh, veio uma Casey Harned. Essa aqui eu vou pegar pra mim, né? Porque vai que vem Blue Jam. Veio uma Casey Harned e algumas Frontside Mist. Boa, boa, boa. 289 dólares. Até que não foi péssimo. Não foi bom, mas também não foi péssimo. Eu acho que dá pra abrir uma do Fallen. Imagina se o Fallen dá pra gente, sei lá, uma cara no Mitilore ou uma Butterfly Crimson Web. Já é top. Hum, podia parar aqui na luva, né? Mas, ver a opinião nota, 25 dólares, ok. Agora vamos para as novas caixas. Começando pela mais barata, a Black Mirror. Custa 69 centavos. É, nela pode vir a Famas Commemoration, que é muito bonita. Desiree Tigo Cold Red. E as outras não são tão boas. Tá, vamos abrir 10 dela. Porque vai que vem essa Famas, mano. Custa só 69 centavos, mano. A Famas deve valer o quê? Uns 8, 9 dólares. A primeira caixa eu acho que deu ruim. Vamos ver. 7 dólares, deu bom. Tá ligado? Tipo, a caixa é tão baratinha que até quando vem item ruim, o negócio tá bom, tá ligado? Mano, eu vou abrir até vir uma skin vermelha, mano. 7 dólares, deu bom de novo. Vamos abrir no modo rápido. 8 dólares, profite de novo. 6, agora foi prejuízo. 6 de novo, mais um prejuízo. Eita preula que eu caguei no pau. Vai, mais 6. Mais 10, que eu já. 9 dólares, profite. Opa, vem skin vermelha. 8 dólares também. Profitamos na caixa Black Mirror. Ok, vamos para a próxima, que é a caixa The Witcher. Ela custa 2 dólares e 9 centavos, porém pode vir M4 Azimov, que é muito absurda. Alp Menor, que é muito bonita também. Eu estou torcendo para a M4 Azimov, que eu particularmente acho uma das M4s mais lindas do jogo. Podia vir a M4, hein? Ai, veio 4 P90s. 20 dólares, gente. Gastou 20, é. Melas por elas. Veio a FAMAS Eye of Athena. Vou pegar essa FAMAS para vocês também, mano. Profitamos 7 dólares nessa abertura. Vou pegar essa FAMAS porque ela é muito bonita. Essa P90 vende também. Vamos abrir mais 10, vai. Prejuízo agora de 4 dólares. Prejuízo de 1 dólar. Lucro de 6. Vou pegar também uma Desert Eagle Conspiracy para vocês. Vou pegar... Tá, vamos para a próxima caixa. Vamos para a caixa Stranger Things. Ela custa 4 dólares e pode vir faca, navaja. Pode vir também M4 Player 2, M4 Buzzkill, Alpias e Move. Pode vir umas skinzinhas legais. Vamos abrir 10 vezes dela. Custa 4 dólares, abrindo 10 fica 40. Vamos torcer para vir, sei lá, a faca. Seria insano demais. Ó, não veio a faca, porém veio 3 skins vermelhas. 2 M4s e 1 P90. 47 dólares a Buzzkill. Praticamente o preço da faca. 86 dólares. Profite absurdo que tivemos agora. Profite absurdo. Lucramos tipo o dobro e mais um pouco. Vamos mais 10, vai. Caramba, eu acho que a gente não vai ter tanta sorte igual essa Buzzkill não, viu? Uh... Agora eu não sei, vamos ver. 45 dólares. Profitamos 5 dólares. Safe. Mano, até que as novas caixas estão bem boas. Se você quiser abrir caixa, link na descrição. Opa, P2P9 e P250 e MOV. 38. Perdemos um pouquinho. Agora vamos para a próxima caixa, que é a Peek Blinders. Peek Blinders. Ela pode vir Navaja, Stained, Gut Rust Coat, USP Guil Confirmed, M4x4 Ampere, Alp Wildfire, Akaneu... Caramba, muita skin insana. 6 dólares essa caixa custa. 6 dólares e 89 centavos. Vamos torcer para vir, sei lá, uma Alp Wildfire. Opa! Para, 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 para. Ah... Tá bom, tá bom que veio a Akaneu Rider, ok? 96 dólares. A gente gastou quanto? A gente gastou 68. Safe do safe. Vamos abrir mais 10, mano. Vamos abrir mais 10. Eu guardei aquelas skins. Uh... Agora eu acho que não deu, mano. Vamos dizer, nossa... Perdemos bastante. Essa daí foi complicada. Tá gravando, né? Tá gravando. Opa! Veio duas Desolate, uma Cyrex. Pode... 69. Ok, safe. Vamos abrir mais 10 no modo rápido? 34. Já não deu bom, não. Vamos abrir, então, a última. La Casa de Papel. Custa 10 dólares. Pode vir Navaja Tiger Tooth, Gut Autotronica, Flip Crimson Web, só faca top. Pode vir também USP Neonor, Alp Hyper Beast, 5-7 Hyper Beast, M4 Neonor, Kill Confirma de Imperatriz, Fio Injector. Mano... Muita skin da hora. Vamos abrir 10 delas. Vamos abrir tudo que tiver de saldo ainda nessa caixa. Que eu tô confiando que vai vir, sei lá, uma faca. Aí, safe. Ó, veio uma USP Neonor. Vendendo 75 dólares a USP Neonor. 120, Profit. Primeira já foi Profit graças a USP Neonor que a gente ganhou. Segundinha. Uh, boa, Imperatriz. Deve valer uma grana. Imperatriz vale 28, a USP 75, 150 dólares. Profitamos 50 dólares nessa. Mano, tá dando muito bom. Profitando, tamo profitando muito nas novas caixas. Ai, não pode elogiar, mano. Não pode elogiar que dá merda. 72, aí perdemos 30 dólares. Vai, mais 10. Depois dessa a gente vai abrir as últimas 10. E a gente vai selecionar o que a gente vai ficar pra gente. O que a gente vai vender. O que a gente vai fazer upgrade. E boa. Mano, essa 5-7 case hard eu vou pegar pra mim também. 74. Agora, as últimas 10. Podia vir, sei lá, uma Golden Coil, pelo menos. Eu acho bonita. Nossa, boa. Mais ou menos. 17, 9, 18, 66. Ah, não foi muito bom, não. Se a gente vender tudo, temos mil dólares no nosso inventário. Safe. Safe do safe. Tá, o que eu vou pegar pra mim dessas skins? Eu vou pegar pra mim e pra vocês, né? Eu vou pegar essa AK-47 case hard, né? Pra gente ver se não vem blue jam. Eu vou vender essa USP. Eu vou vender esse M4. Eu vou vender essa AK. Vou vender essa Eagle. Vou vender essa AK de novo. Eu vou guardar essa AK case hard pra mim. Vou vender essa front side. Vou guardar essa Desert Eagle Conspiracy pra vocês. Eu vou guardar essa Neon Rider. que eu acho ela bem bonita. Eu vou pegar ela pra mim também. Fazer o seguinte. Eu vou fazer contrato com as skins que eu não for ficar, mano. Um contrato de 58. Primeiro contrato. Perdemos. Bom, essa daqui eu posso colocar que eu acabei de ganhar. Eu não vou pegar duas AKs iguais, né? 108 dólares. O contrato é complicado, mano. Pelo menos nas caixas a gente teve profit. Agora no contrato. Opa, 105. Boa, eu acho que foi profit. Eu vou guardar essa 5-7 case hard. Porque, né, vai que ela vem blue jam. 78 dólares. Vai. 39. Vamos colocar essa daqui no contrato também. 184 dólares. Uuuuh! 184 dólares virou uma Sport Gloves Omega. Você tá maluco, papito? Safe do safe do safe. Nice demais, rapaziada. Já vou pegar essa luvinha pra mim. Tá maluco? Vou pegar a luva pra mim. Mas vamos fazer um último contrato aqui antes, né, mano? Vai aqui. Coloca essa... Tá, 119. Virou 41. 41 a gente coloca essa, 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 essa e essa. O resto tudo eu vou pegar. Não, essa daqui também. Colocar a faca também. O resto tudo eu vou pegar pra mim. Foda-se. 275. Safe. E ainda temos 325 dólares de saldo que eu vou guardar pra mim, mano. Não vou pegar ainda não. Mano, a única coisa que eu vou pegar agora... Ah, eu tenho que conseguir uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje, mano. Calma, eu vou conseguir agora uma skin pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. 10 vezes a minha caixa. Uh, AK Asimov. Pode ser ela. Vou vender tudo aqui, ó. E vou sortear pra vocês no vídeo de hoje essa AK-47 Asimov. Pra você ganhar essa AK-47 Asimov, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Mano, mas eu tô muito ansioso pra ver essa luva ômega lá dentro do jogo. É a primeira que eu vou pegar e já vou mostrar pra vocês. Vamos lá. E aqui está a luvinha ômega que acabou de chegar no nosso inventário. Ela veio com float 032, vou falar aquelas coisas. Porém, conseguimos uma luvinha no vídeo de hoje. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, bens!